Eleições 2012. A Record sai na frente e promove sabatinas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos conhecer os projetos e os principais pontos do plano de governo de cada candidato. E hoje, nossos jornalistas entrevistam Celso Russomano, do PRB, e Carlos Gianazzi, do PSOL. Eleições 2012, aqui na Record. Legenda por Sônia Ruberti